Música Pessoal, bem-vindo a Febrava 2023, é um prazer aqui de poder estar falando contigo aí que nos acompanha, torce com a gente, acredite em Deus sobre todas as coisas, recebendo todos os nossos amigos, colaboradores, fornecedores, nossa família, nosso time, mais essa edição aqui que só agrega com a gente aqui. Música Estamos fazendo novidades, a gente desenvolve tecnologia, pautado sempre na Difusteme, aqui a qualidade vem em primeiro lugar, porque aqui o nosso compromisso é com a honra, com caráter, idoneidade e honestidade. Música Difusteme, contigo sempre aqui, valeu! Música